Mais uma finta, conduz a bola bem pertinho da linha lateral, tudo na perna esquerda, o cruzamento é bom lá pra área, Rudinei olha o gol! Gol da Portuguesa! É dele! É de Rudinei aos 17 minutos, o camisa 17 da Portuguesa abriu o placar! Numa bola que sobrou limpa pra ele depois da grande jogada do Gabriel Xavier, agora ele amorteceu, encheu peça, não deu a mínima chance pro Thiago Cardoso, um para a Portuguesa, zero pro Santa Cruz! Teve lá a boa participação do Romão no lance, o Everton Senna deu uma casquinha na bola e o Rudinei não perdoa o oportunista, um a zero no placar! Olha a bola chegando no Renatinho, movimenta-se Léo Gamalho lá na área, a bola atravessada pro Oziel, se apresentou no bico da área, o cruzamento pro Léo Gamalho, ajeitou pro meio, olha a chance do Santa Cruz! Flávio Cacarrato! Gol do Santa Cruz! É dele! É de Flávio Cacarrato, ele quer ouvir o grito da torcida! Um para o Santa Cruz, um para a Portuguesa aos 22 minutos do segundo tempo! Uma jogada que teve a participação de todo o ataque do Santa Cruz! Renatinho pro Oziel, a bola cruzada, o Léo Gamalho ajeitou, o Carlos Alberto tocou, Cacarrato dominou e bateu no cantinho, sem chance pro Gledson! Um para o Santa Cruz, um para a Portuguesa no Canindé! Jogada bem trabalhada da equipe do Santa Cruz, é aquilo, a Portuguesa dá espaço, era a hora da tranquilidade da Portuguesa com a vantagem no placar! O Cacarrato é um jogador perigoso dentro da área, sobrou ele, deixa tudo igual e o jogo volta! A Portuguesa, jogando em casa, aliás, precisa sair mais pro ataque!